Tassique, o senhor estava falando agora há pouco sobre política, obviamente dentro do povo, e aí eu queria também fazer uma pergunta para o senhor e para a Chay. Tem um post, Chay, nas suas redes sociais, no dia 9 de novembro, você tem um vídeo junto com a Amanda Costa, que é uma ativista negra, que também foi para a COP, e aí você diz que as vozes dos povos silenciados historicamente estão sendo potencializados. E aí a gente teve, como você falou no bloco anterior, uma presença muito importante de representantes negros e indígenas nessa COP, como nunca antes, em termos de volume de pessoas, mas a sua crítica também foi que a gente não era representado nos espaços de poder. Pensando agora em Brasil, cenário 2022, eleições, eu quero saber se a gente pode esperar Chay, Cacique Almir na política, estamos carentes de representantes, obviamente eu acredito também na possibilidade de mais representantes indígenas na política, a nível nacional, para termos essas pautas de fato demarcadas por nós, como representantes máximos daquilo que queremos ver. Então, queria ouvir de vocês e também dicas para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo nesse momento, de como podem ser mais proativos em relação ao cenário político de 2022 em prol das pautas indígenas. Obrigada pela pergunta, Luana. Eu ainda não irei me candidatar, acho que não é o momento, mas é importante dizer que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, nas próximas eleições, ela vai lançar várias candidaturas indígenas e é importante a gente pensar nesse cenário político que se aproxima, porque ele tem consequências drásticas para o nosso país. E é importante pensar também, não só, por exemplo, em eleições, mas também em qualquer espaço, como por exemplo a COPPE, ou qualquer espaço de decisão que a gente vai, participe, que a gente nunca vai ter soluções diferentes enquanto a gente tiver as mesmas vozes. Então, a gente só vai conseguir ter novas soluções com diversidade, com inclusão, com outras vozes, com vozes indígenas, com vozes de mulheres, com vozes negras, com vozes de juventudes. Então, que a gente consiga enxergar isso para as próximas eleições, que a gente só vai ter resultados melhores, só vai ter uma real mudança, que a gente às vezes fica procurando muita inovação, e a gente só vai ter isso quando a gente tiver novas vozes falando, novas vozes ocupando esses espaços. E eu acho que nada melhor, e eu acredito muito nisso, que a gente vai conseguir as soluções, principalmente passando pela sabedoria dos povos indígenas e de outros povos também. Então, que a gente consiga pensar isso para as próximas eleições, que a gente vote em pessoas indígenas, que a gente escute vozes indígenas, que a gente se engaje politicamente não só sendo candidato, mas em outras áreas da política também, como, por exemplo, os conselhos. Os conselhos, eles fazem parte da política também, e onde estão as pessoas negras, onde estão os povos indígenas, onde estão os jovens participando dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais? Sim. A Cic, quer complementar alguma coisa? Sim. Diga. Eu acho que a gente não pode descartar um espaço público, porque a política é espaço público, onde as pessoas também têm obrigação de expor a sua opinião, como você pensa o mundo, o seu país, o seu Estado. Se nós estamos falando que o Câmara, o Senado, que não tem representado o que o Brasil é, pela ameaça que eles trazem, que o ocupante desse espaço, que é do povo, dentro do Congresso Nacional, por que não? Agora, é importante também saber se eu vou ter apoio do partido, com o qual eu sou filiado também. Sim, super. Então, em que diante eu vou sair assim, sem apoio? Então, muitas vezes, o político partidário tem sido isso para os povos indígenas, porque, hoje, eu acredito que a nossa deputada federal, Joênia Vapixana, da Rede Sustabilidade, tem demonstrado que política se faz não com ódio, mas ela defende o Brasil para o direito de todos os brasileiros, não apenas o povo indígena. Então, eu tenho visto o que ela faz, isso que é fazer a política, isso que é ocupar seu espaço e demonstrar que você tem capacidade de construir instrumentos que podem beneficiar hoje.